Programa de fofoca, tudo falando já, cabeção surtou, ameaçando o pai com a barra de ferro, só que eu achei que eu não ia mais ser internado. Minha mãe meio que me enganou, falou, Sérgio, eu tô indo pro Rio aí, no Rio a gente conversa, tá? Aí, na minha cabeça, eu achei que eu não ia mais ser internado. Aí eu tinha colocado um móvel pesadão, assim, na porta, né? O que aconteceu naquele dia pra chegar naquela situação, né? Da barra de ferro e tal, não sei o que, enfim. O que você lembra disso, desse dia? Cara, foi devido a alguma carência, né? Alguma insatisfação com a minha vida pessoal. Eu tinha acabado de ficar 15 dias com a mãe do meu filho, com o Benjamin, dentro de casa, saindo pra passear com ele no parquinho e tal. Não tinha nem ido muito pra academia, eu tava tranquilão. Só que aí, quando eles foram embora pra pegar mais fralda, aquela já ia voltar. E eu tava há muito tempo sem ver ele, né? Eu tava há meses sem vê-lo, sem ver o Benjamin. E aí acabou que eu fui numa festa com o Dino, né? A gente foi numa festa ali, até aquele festival que teve agora, esses finais de semana aí. Mita? Mita. Aí eu fui lá, aí eu tive alguns gatilhos lá, assim, porque tinha muito tempo que eu não ia num evento desse, né, cara? Eu fiquei lá na área VIP, aí tomei umas doses de uísque lá, à vontade e tal. Vi aqueles jovens lindos, maravilhosos, todo mundo se divertindo e tal. E eu, pô, eu tive muitos estímulos ali, eu fiquei meio que... Quando eu cheguei em casa, cara, eu revi vários amigos, várias pessoas do meio, fiz contato, fiz um pouco de network. Mas acabou que eu, quando eu cheguei em casa, bateu uma frustração, bateu uma bad, assim, sabe? Um arrependimento, assim, de ter perdido muito tempo, uma frustração de não estar aproveitando a vida, de não estar conseguindo ser feliz e tal. Aí eu até, eu lembro que eu até, pô, quis tomar mais uma... Eu tomei umas oito doses de uísque lá, depois ainda tomei mais uma garrafa de vodka em casa, uma pequenininha, uma vodka pequena. E aí entrei numa de querer usar cocaína. Aí eu usei uma dose que foi cavalar pra mim, né? Foi mais ou menos, assim, duas gramas e meia, num curto espaço de tempo. Isso é muito. Pra mim foi muito. Eu fiquei, assim, totalmente modificado, agoniado, totalmente me sentindo um mal-estar tremendo. E aí eu peguei o celular e comecei a querer fazer uma live. Aí meu pai até falou na hora, não, Sérgio, esquece isso, não faz live nenhuma, não, cara. Pô, você tá doidão aí. Eu falei, não, vou fazer, vou fazer a live. Porque eu sou muito tímido, eu quase não faço live no meu Instagram, eu quase não gravo stories falando nada, eu só posto foto, assim, de vez em quando. Às vezes umas fotos que eu acho que estão feias, eu só jogo no stories, assim. Eu não gravo stories falando, eu só jogo foto. Eu realmente sou muito tímido, muito inseguro, né? Eu tenho esses complexos de inferioridade e tal. E aí eu... Mas aí naquele momento ali que eu tava no uso, pô, deu aquela agonia, eu quis, comecei a falar, quis me abrir, né, cara? Aí comecei a desabafar. Aí comecei a falar, eu não lembro de... Minha mãe falou que foram 15 stories que eu fiz, eu não lembro de todos, né, cara? Eu queria rever, assim, todos, pra entender, assim, me conhecer um pouco mais, né, cara? Eu sei que o que tem na internet, assim, não são todos, né? Mas minha mãe falou que foram 15. Eu falei muita coisa ali, cara, falei muita besteira, fiz desabafo, assim, tremendo. Agora... É por conta da carência mesmo, né, cara? Frustração com a minha vida pessoal, tava me sentindo agoniado, potencializou pelo efeito de droga. E aí, na hora, eu tava com a barra de ferro porque eu queria que... Queria que meu... Eu já tava achando que algum socorrista, algum cara do resgate que trabalha com isso, já tava dentro do meu apartamento esperando eu dar um vacilo pra me levar pra clínica. E eu não queria ir pra clínica porque eu sabia que eu ia ficar um ano longe do Benjamin. Eu já tava muito tempo longe dele, já tinha perdido muito tempo longe dele. E aí... Aí tem uma hora que eu falo, começo a falar umas besteiras lá, expondo todo mundo. E aí eu pego a barra de ferro, ameaço que vou matar meu pai. Porque, assim, eu comecei a sofrer tanto, eu naquela sofrência artificial, né? Porque se eu não tivesse usado, eu não estaria manifestando aquela sofrência toda. Eu estaria tranquilo. Mas aí, como eu tava com aquele desgaste emocional, aquela coisa... Alterado, né? Aquele senso de injustiça, que não, que, pô, minha vida não tá dando certo, é uma injustiça, isso que acontece comigo, essas internações da revelia. Ah, eu lembro que um dos temas da... Assim, uma coisa que eu falei muito, a tecla que eu bati muito, que eu não conseguia mais recair em paz. Porque depois que eu aceito que eu sou um dependente químico, as recaídas são muito perigosas. Porque a pessoa sente uma culpa, uma vergonha tão ruim assim que dá vontade de morrer mesmo. E muitos morrem. Sim. É muito perigoso. Então, eu tava ali naquele momento, né? Desabafando aquilo, porque eu queria só usar uma droga em paz, eu não queria sentir aquele mal-estar que eu tava sentindo. E tudo isso aconteceu por causa das minhas internações da revelia. Que se eu nunca tivesse aprendido nada sobre dependência química, talvez eu conseguisse usar em paz e ser feliz usando droga. Que eu não conseguia mais ser feliz nem usando droga. Então, foi um desabafo, assim, forte, né, cara? Sim. Foi uma coisa, assim, meio pesada. Foi pesado, foi pesado. E teu pai ali, depois que acabou essa live, como é que você, como é que você e teu pai ficaram ali, a tua família? Então, depois que eu parei de fazer a live, minha mãe ficou preocupada, minha mãe falou com um amigo meu pra ele me ligar na hora, pra ver se ele interrompia a live. Aí, meu amigo Rashi Chong, ele falou, não, Carmen, não vou me meter nisso aí, não. O Sérgio tá se manifestando artisticamente, o problema é dele. Não vou me meter nisso, não. Se ele quer. Porque os meus amigos, eles me cobram que eu tenho que me expressar mais. E aí, pô, tudo bem, eu tinha usado droga, eu não era pra me expor daquele jeito. Mas aí, esse meu amigo falou assim, não, Carmen, eu não vou me meter, não. O Sérgio tá na vibe dele, deixa ele fazer. Depois ele vai assumir as consequências do que ele fez. E aí, pô, minha mãe até ficou bolada com ele, porque ele não interviu e tal, ela ficou preocupadona e tal. Eu fiquei gravando, assim, uma hora ou duas. Aí, eu não lembro exatamente o que eu fiz naquele dia. Eu lembro que teve uma hora que eu saí na rua, que eu saí, assim, e eu achei que todo mundo ia me internar. Eu andei pela rua, assim, eu olhava na cara de alguém e eu achava que alguém ia me grudar e me internar e me levar a força pra clínica. Eu comecei a ficar em pânico, assim. Aí, comecei a andar pelo meio da rua, porque eu tava achando que se eu andasse pela calçada, alguém ia me grudar e ia me levar a força pra clínica. Aí, eu fiquei andando pelo meio da rua, assim, sabe? Caramba, cara. É, porque na minha cabeça as câmeras iam pegar, as câmeras iam gravar, iam registrar que eu tava andando pelo meio da rua ali e que ninguém ia me pegar a força ali naquela situação andando pelo meio da rua, porque as câmeras não pegam na calçada, né? Pegam mais... Dá pra identificar mais o que acontece no trânsito mesmo, né? Aí, eu andando, assim, pelo meio da rua, assim, na Avenida Nacional de Copacabana. Aí, eu andei, assim, várias... Pô, todo mundo buzinando. Sai da rua, maluco! Sai da rua e tal. Aí, eu fui na delegacia, expliquei a situação lá pra um delegado. Falei, pô, delegado, é o seguinte, pô, eu usei droga, mas não foi muita coisa, foi uma quantidade pequena, mas é o seguinte, eles querem me internar, eu não quero ir, porque eu vou ficar um ano lá, eu não quero ir. E, pô, e agora? Aí, os caras, não, a gente não pode fazer nada, você tem que parar de usar droga, vai na igreja rezar, mas você não pode me dar uma proteção, você não pode botar, deixar algum policial comigo pra evitar desses socorristas me pegarem, me levarem, que quando eu dormir, eles vão me pegar e vão me levar à força. Não, a gente não pode fazer nada, o máximo que a gente pode fazer é você ligar pra polícia na hora que chegar o resgate. Mas aí, não dá tempo, porque você liga, a polícia demora a atender, não atende na hora, é complicado. Aí, acabou que eu, um dia antes de eu ser internado, foi lá em casa, foi uns policiais civis, me chamaram pra ir na 12ª, em Copacabana, pra eu explicar a situação, porque já tinha saído nos programas de fofoca, que eu tava ameaçando meu pai com uma barra de ferro. Aí, eu fui lá, falei com o delegado, ou com o escrivão, não lembro, expliquei pra eles que eu tinha usado uma dose mínima, que eu tinha usado alguns remédios que potencializaram também, estimulantes, e que aí, por isso que eu fiz a live, tudo, mas que eu tava bem, tava em paz, que eu não queria ir pra clínica, que eu não queria um tratamento, assim, de clínica mesmo, que eu ia conseguir contornar essa situação sozinho. E aí, eu lembro que eu fui na delegacia duas vezes nesse mesmo dia, aí os PMs me aconselharam assim, Serginho, é o seguinte, então, já que você não quer ir pra clínica, você fica na UPA, fica na UPA, fica uma semana, ou dez dias na UPA, fica o tempo que for na UPA, até a poeira baixar, porque é o seguinte, se você sair da UPA, a tua família vai te internar, se você for pra casa, a tua família vai te internar, você sabe como é que é, né, então, se você não quer ser internado, você fica na UPA, a gente vem aqui te ver todo dia, tal, você fica aqui na UPA, e a gente vai vindo te visitar pra ver como é que você tá, você fica tomando café, almoçando e jantando lá, só que aí eu não quis ficar, me levaram pra UPA, eu jantei, aí eu falei, quer saber, eu vou pra casa, aí subi a minha rua, fui pra casa, aí minha mãe me ligou, falou, Serginho, pô, então, Serginho, fica tranquilo, fica em paz, amanhã eu tô indo pro Rio, aí eu já liguei pro meu filho também, falei com a mãe do meu filho, ela falou que ia lá pra casa também, aí na minha cabeça eu pensei que eu não ia mais ser internado, falei, caramba, cara, fiz merda pra caramba, mas não vou ser internado, minha mãe me perdoa, aí eu fiquei, mas quem é que tá pagando essa remoção aí, porque os caras com uniforme assim, né, eu falei, é ambulância, é ambulância, eu falei, quem é que tá pagando essa remoção aí, os caras, não, quem tá pagando... Você quer ganhar dinheiro no YouTube, o PT Jordan, que é um YouTuber que tem 13 milhões de inscritos só no canal principal dele, fez um curso, especificamente pra ensinar a galera a ganhar dinheiro aparecendo ou não, chame o YouTube sem aparecer, o link é o primeiro da descrição, você tem 7 dias pra ver o conteúdo, se você não gostar, você pede seu dinheiro de volta sem problema, você recebe 100% do dinheiro, depois que a gente fez, nosso canal só cresceu. O segundo link da descrição é o nosso Telegram, entra lá no nosso Telegram pra ficar sabendo de todas as resenhas, de bastidores e tudo mais.